E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal GameplayTVBR Aqui como sempre quem fala é Morphill E galera, estou trazendo pra vocês mais um molde de arma, tá? Dessa vez eu estou trazendo pra vocês um molde de arma lendária, tá? E é um bastão de beisebol, tá? É um taco de beisebol Então pra quem gosta de usar ataque de melee ataque, corpo a corpo, vai ser uma maravilha Eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que eu estou Pra que vocês possam vir aqui, tá? A gente está aqui na região de Westbrook Vou aproximar aqui pra vocês e mostrar aqui exatamente onde a gente está Nessa pontinha aqui Reparem que tipo, eu usei esse guardrail aqui como ponto de navegação pra ficar um pouco mais fácil de vocês se localizarem Quando acabar o ponto aqui, o guardrail Vocês só subam nessa pedra aqui e vão descer aqui, vão seguir esse caminho Vão reto aqui, ó Até chegar tipo, numa espécie de ravina, tá vendo? Uma parte mais baixa E aí a gente vai seguir aqui pra baixo, ó Tem bastante vegetação aqui, mas Normal, né? Fazer o que? Só vão seguindo, né? Só vão tentando ficar aqui, ó Na parte mais baixa que vocês vão chegar lá, tá? Ó, mais baixo E aí a gente encontra aqui Galera, só pra dizer pra vocês Tem um outro detalhe, tá? Mais ali pra baixo que eu quero mostrar pra vocês Vamos lá Aqui a gente consegue pegar, né? Uma conversa Aqui a gente vai pegar, né? O nosso Bastão de beisebol Lembrando, né? Que não é a arma, tá? Aqui é o molde, né? Pra que você consiga fabricar Eu vou mostrar pra vocês A gente consegue pegar esse sapato aqui também 2.253 euro dólar E aí a gente pega aqui Esse taco de beisebol Pra quem não sabe onde que ele vai Ele fica aqui no menu de criação, tá galera? Então tá aqui o taco de beisebol, tá? Pra fazer você vai precisar de 24, né? Componentes raros 24 também Componentes épicos E 8 componentes lendários Certo? 8 não É apenas 1 É porque eu tenho 8 E aí você consegue fazer esse taco Se liga no dano do negócio 767 de DPS Parece ser bem forte Esse taco aqui, hein? Vantagem necessária Marginal artesão Enfim Tá aí, né? Mais uma arma lendária Que vocês podem fazer Como eu disse pra vocês Eu ia mostrar uma coisa adicional Deixa eu só pegar aqui, ó Essas bebidas aqui Que isso aqui é bom pra vender, tá? Vamos lá Se vocês continuarem descendo aqui, ó Eu tava explorando e acabei encontrando E aqui eu vou precisar da ajuda de vocês Se vocês descobrirem como abrir Esse baú aqui Essa caixinha Me digam aí, tá? Coloquem nos comentários Mas antes eu preciso dar um alerta Galera, daqui pra frente, ó Daqui você já vai conseguir ver Um monte de mina que tem aqui, tá? Então essa região é cercada de mina terrestre Então você pega a sua arma E vai atirando, tá? Eu já limpei, né? Pro vídeo não ficar tão longo Mas tem várias minas terrestres aqui Portanto, preste atenção, tá? Depois que você consegue limpar aqui Essas minas Vai ter essa caixa aqui, ó Tá vendo? É uma caixa escrito Takanaka Eu não consegui abrir ela, tá galera? Eu mexi aqui no computador Fiz tudo que dava pra fazer Interagir com tudo que dava pra interagir E não consegui abrir, tá? Então se vocês conseguirem Interagir com essa caixa aqui E abrirem ela E descobrirem como Coloquem aí nos comentários Pra gente se ajudar, beleza? Eu rodei tudo aqui Vim pra cá Fui ali pra baixo Tentei encontrar algum tipo de dispositivo aqui Pra abrir Mas, enfim Eu não consegui Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da localização de mais essa arma, né? Desse molde De arma lendária Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Valeu E fui!